Bom galera, antes de acordar elas, eu vou preparar aqui o cantinho da troquinha delas. Primeiramente eu vou colocar aqui esse travesseirinho delas. E esse paninho aqui, pra ficar mais confortável e pro cantinho ficar mais higiênico. Na Sofia, eu vou colocar esse conjuntinho dessa camisetinha aqui, de passarinho. E esse shortinho aqui de gatinho, ele é muito fofinho. Ele tem essas cordinhas pra amarrar e eu acho ele muito, muito fofo. Eu acho que é a roupinha mais fofa que eu já comprei pra Sofia. A menina, além do shortinho que ela já tá, eu vou colocar esse tipo vestidinho aqui nela. E essa faixinha aqui, que ela veio. No Rio, eu também vou colocar a faixinha que ela veio. Então eu vou organizar as roupinhas todas aqui no cantinho. E como eu vou dar banho nelas também, eu vou deixar aqui no cantinho esse perfuminho delas, da Giovanna Baby. Ele é muito pequenininho e ele é muito bonitinho e muito cheiroso. E aqui, gente, já tá pronta a banheira com a água fresquinha. O sabonetinho delas. Aqui eu forro pra não, caso pinga água, eu saio pra fora, porque elas fazem... Elas adoram fazer uma bagunça no banho. E a toalhinha delas tá ali no cantinho. Então agora, vamos acordar elas. Meninas. Menina. Sofia. Sofia. Tchau. 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 E agora é hora dessa preguiçosa aqui tomar um banho também. Tchau. Tchau. E agora vamos lá pra cozinha que eu vou preparar o café da manhã delas. Agora ainda tá muito cedo, eu vou dar pra elas, gente, um leitinho e eu vou pegar aqui uma bananinha pra elas e eu vou amassar porque a Sofia ainda não come a banana inteirinha e ela faz muita lambança. Então eu acho mais fácil amassar e dar pra elas amassadinhas. Prontinho, ficou assim. Gente, se vocês quiserem que eu ensine como fazer essa bananinha amassada falsa, que sim, é bananinha falsa, eu não amassei uma banana de verdade, comentem que eu ensino vocês. Tchau. Cheguei com o café da manhã. E agora, antes delas comerem, eu vou ajeitar elas aqui. E agora, antes do cafezinho da manhã, vocês têm que passar o congel na mão. E agora, antes do cafezinho da manhã, vocês têm que passar o congel na mão. E agora, eu vou deixar elas aqui brincando mais um pouquinho, porque agora eu vou começar a preparar o almoço. Com o alcinho delas, eu vou preparar arroz, feijão e vou fritar dois ovos, que é um pra cada uma delas. E agora, eu vou deixar o arroz e o feijão cozinharem. Eu já fritei aqui os dois ovos. E como eu disse, arroz e o feijão ainda estão cozinhando, daí eu vou jogar um temperinho quando eles estiverem quase prontos. E é isso, agora aguardem a rotina da tarde delas pra ver a continuação. E aí E aí